e aí pessoal olha eu aqui olha eu aqui de novo pra mais um giro de bike com vocês e hoje vocês estão comigo numa trilha essa trilha é na ilha do boi galera continuação do meu vídeo aí que eu fiz antes desse vou deixar aqui nos cards pra você conferir a dica lá da ilha do boi que está acontecendo e eu tô indo embora pra casa e resolvi fazer essa trilha então vambora comigo ele é sempre uma aventura parte né gente ainda mais aqui nessa parte da ilha que é beirando a lagoa tem uns matinhos que arranha a gente deixa o like no vídeo se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações porque eu giro tá só começando aí é só me o outro oi 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 e eu vou ficar de fora de sua vida eu posso ver o jeito que você olha me eu sou um desgrace eu nunca realmente pedi para ser brought into this place você quer me amar? ou então, baby, eu vou ter a taste tudo o que os e os e os não, você vai nunca ser o mesmo eu não realmente quero hurtar você mas eu posso controlar a pain se você está ficando por meu lado ou então, baby, eu posso ter a taste eu preciso ser um desgrace eu prometo, eu nunca falo assim eu realmente espero que você eu escolhi a continuar por toda a pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away Eu acho que eu preciso de ajuda, eu estou indo por causa do mal Eu falo que eu estou bem, mas eu sei que você não pode dizer Como tudo eu tenho, meu pensamento overwhelm Eu acho que eu estou broken, mas eu sei que você não pode dizer Eu sei que eu não sei, mas eu sei que você não pode dizer Não tem algum nur para mi pé, mas eu sei que você não pode dizer Se não me quer dizer, eu sei que você não pode ver Eu sei quem você vai ter controlado Até que eu vou jargon And why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away As you fade away I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray Pessoal privilegiado, né? Que moro aqui, legal, isolado de tudo Olho verde sobre fiscalização, fiscalização ambiental Mais um local de difícil acesso e vamos lá Sem apolar de preferência na areia Eu particularmente não gosto de colocar minha bicicleta na beira da praia devido ao desgaste Aí Mas hoje como eu vou dar uma lavada boa nela Então a gente quebra um pouquinho a regra, né? Que essa areia de praia, gente, entranha na bicicleta de uma forma terrível Mas vamos embora Espuma cheia de sal, gente Tudo que eu menos queria nessa vida Vamos lá Vamos tentar passar Ainda pegou ainda na bike Que tragédia Não sei nem nunca Não sei nem nunca Não sei nem quanto Anti USA F E F E Notí F E F Desculpa aí a trepidação do vídeo, mas não tem como. O terreno aqui é muito esburacado, trilha mesmo rústica. Mas é isso, faz parte, vambora. Saímos aqui dentro do condomínio, que beira para o condomínio Casa Mares aqui. Acho que já é balneário, gente. Então vamos lá. Aqui vamos pegar essa calçada e vambora. Essa área aqui onde eu estou passando, apesar de fazer um pouco de parte do condomínio, pela infraestrutura de calçada, mas ela é pública. Então é possível a gente passar aqui sem nenhum problema. Opa! Agora chegamos à areia de novo. Vamos andar. O lagos está bem sujo. O vento aí não está favorecendo, não. Suja, muito suja mesmo. Muita sujeira. Está feia de ver. Infelizmente. Quinta, quinta, quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.